Desta vez, foi diferente. Eu não me quis limitar a dar o meu voto na urna, no dia dos votos, mas sim dar a cara por um dos candidatos. E neste caso, um dos candidatos é mulher. E isso é inevitável. Foi muito por ela ser mulher. E depois tive que pensar porque é que, para além de ser mulher, eu a tinha escolhido e ainda por cima optado por dar a cara. E então, o que eu acho e o que me faz lutar para que ela ganhe e lutar com os meus meios, é por muitas qualidades que eu lhe atribuo, para além do ser mulher, que é importante, que é o facto de ela ser arquiteta. Eu acho que é uma formação que eu prezo muito num presidente de Câmara, porque vai organizar e vai tentar melhorar a qualidade de vida de cidadãos que moram em casas, em ruas, vão às compras nos mercados e que têm muitas ou algumas ou as possíveis horas de lazer dentro da sua própria cidade. Por outro lado, eu acho que a sua experiência a nível política, de política, ao contrário do que se calhar algumas pessoas pensam, pelo facto de ela ter passado por vários partidos, eu, para mim, claro que é pela forma que ela passou. Para mim, só é, ou só pode ser uma mais-valia em termos de formação, porque ela aprendeu com certeza muito com todas as pessoas com quem ela trabalhou nos vários partidos onde ela esteve. E depois, também, ligado a isso, o facto dela ser uma candidata agora independente. E, portanto, eu acho que, por um lado, é uma mais-valia ter pertencido a um partido, porque em termos de organização, de gestão, deve-se aprender bastante. Por outro lado, o facto agora dela se candidatar e ir a ser presidente de uma Câmara sem partido, se calhar liberta-a mais desse jogo ou dessa forma de atuar, como eu imagino que deva ser, deve ter que ser sempre muito discutido com o partido. E, portanto, ela não tem que discutir com mais ninguém, senão com aquelas pessoas com que ela trabalha. E, por outro lado, também, porque é mais, já disse, arquiteta, grande política, passou por vários partidos, e é mulher, é mulher, e isso é importante. Eu sei, os homens também sabem reger uma casa, mas é diferente, regem de uma maneira diferente. Eles também sabem fazer contas para se programarem, viver com pouco dinheiro e comprar a melhor comida. Sim, mas é de uma maneira diferente. Eu gosto mais da minha, que é como uma mulher.